Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Pelo menos Pelo menos começando feliz Esse programa Espaço Feminino Produzido aqui na Boas Novas Essa é Felicidade Geral Aqui hoje com Jossana Glesser, com o Pastor Ronaldo Lucena e com Kelly Zangrando, psicóloga Bom tê-los aqui, Jossana Que bom você ter Tão bom voltar, amiga, eu tava com saudade Oi, gente Oi, gente, tudo bem? Bom demais Tê-la aqui, querida Nós vamos ouvir você No próximo bloco Aquele CD O Jossana Glesser ao vivo Isso Nós vamos ouvir a música Me Recuso Isso Benção Essa música é linda, né? Então, na hora que a gente estiver Cantando aqui Que você cante aí em casa também Que seja a sua oração Hoje nessa tarde Isso Palavra do Pai Palavra de libertação Palavra de acolhimento Palavra de edificação É a palavra que a Jossana traz Através desse louvor pra gente Hoje no tema família, gente Nós vamos conversar Sobre a pauta Filhos que cuidam dos pais E com certeza Nós temos Ao longo da caminhada Do espaço feminino Sempre provocado Essa reflexão A que nós Precisamos entender Que precisamos cuidar Uns dos outros E chega uma hora Em que os filhos Já cuidados Agora precisam cuidar E hoje a gente quer Mais uma vez Provocar aqui Uma reflexão Sobre Se esse cuidado Não existe É bom que ele comece A ser pensado Refletido E olhado E se ele já existe Que ele realmente Seja um cuidado Como a palavra Pede Um cuidado De fato E é bom ter você aqui Viu Kelly Pra gente conversar Sobre esse assunto É sempre um prazer Esse cuidado Que os filhos Precisam estar Tendo com os pais No momento em que Eles precisam Isso é É muito valioso Né? É E geralmente Se os pais Dão uma base Pra esses filhos Quando eles envelhecem Os filhos Têm esse suporte Pra poder cuidar Desses pais Né? Isso é preparado Ao longo da vida Isso é adquirido E pastor Ronaldo Nessa caminhada Que você tem De lidando com pessoas Na igreja Você vê muito Essa No caminho A gente vê muito Essa troca de papéis Em algum momento Né? Isso Bastante E uma coisa Super legal É assim Um ciclo Assim É um ciclo mesmo E não quebra Uma aliança Os pais cuidando Dos filhos Aí Depois De um tempo Cuida das suas vidas Daqui a pouco Estão precisando Dos pais Os pais Precisando deles Novamente E Ali Mais a frente Ainda de novo Né? Tá Já a voz Né? Ajudando ali Os filhos Até De certa forma Com os netos Então é uma coisa Tão legal É Não é assim Uma vez única Né? Simplesmente Retribuindo uma vez Ó papai Agora vou ter que pagar Tudo que você fez Por mim Né? Mas fica assim Uma troca Bem contínua É muito bonito E aí Quem é que vai cuidar São os filhos Você tá falando Jossana Uma palavra Que vai ser o motivo Da nossa oração Hoje É Agora antes da gente Pensar aqui Na palavra de oração Eu queria perguntar Pra vocês Se vocês já provaram Empadinha aberta Com recheio de bacon Não, de bacon não Só de queijo Que eu já vi ali É Pela fé Pela fé Hoje vai ser a primeira vez Eu vou ficar de pé Porque o nosso chefe Rodrigo Augusto Ele já tá preparadíssimo Pra essa empada Aberta Com recheio de bacon Que você chama de Hummekeque Gente, achei que não Aqui é Humme Hummekeque 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 Ok Agora eu sei o seguinte Daniele Azevedo Que é a nossa assistente De direção Dani Você disse Que o nome Ela falou Ai, esse nome Vem do citado Não é? Não é? Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil As meninas da suíter Já estão aí Preparadas pra receita Também? Está vendo, né gente? A suíter toda lá Comandada por mulheres Sensacionais E aqui A gente vai Curtir com o nosso chefe Chefe Rodrigo Prazer tê-lo aqui Viu? Obrigada Muito obrigado a vocês Boa tarde a todos Então Não é complicado, né? Não, não É super barato Essa receita E muito fácil de fazer Humme E a quantidade Que você trouxe aqui É pra fazer Quantas empadinhas Então Eu trouxe meia receita Tá? Lá vai passar a receita inteira Mas eu trouxe meia E a receita inteira Dá pra fazer Sem empadinhas Pequenininhas Assim Tá? Como aquelas lá Tá vendo? Super Max aqui Arrasando nos takes Pra você conferir com a gente Mais tarde E é muito legal A companhia dos nossos convidados A sua companhia No espaço de hoje Eu quero convidar você A fazer esse momento De oração com a gente Pois é Eu quero convidar você A hoje A agradecer Pode ser que você esteja Acompanhando esse programa No horário da reapresentação Às seis da manhã Ele acontece ao vivo Às três e meia Hora de Brasília E você acompanha Pelo site www.boasnovas.tv Toda a programação Da Boas Novas E se você estiver Nesse momento Assistindo na reapresentação Ou então nesse horário No meio do seu dia Ah, mas eu já comecei O dia meio embolado Márcia Já reclamando Já meio impaciente Bom, então Intercepta Essa rota De reclamações De murmurações E começa a agradecer Ah, mas eu Estou assistindo agora Na reapresentação Já às seis da manhã Já há um convite Para levantar bem Agradecendo Você sabe que reclamar Faz mal para o cérebro? Isso são dados científicos Não sou eu que estou falando não Para você ficar impressionado não Dados científicos Eles comprovam Que as sinapses Feitas A partir De todo o mal estar Da reclamação Gera muitos problemas Para o seu cérebro E por consequência Para todo o seu estado Emocional E todo o seu corpo O que eu estou querendo aqui Não é provocar Um estado de desespero Ah, eu reclamo Minha vida eterna E agora? Como é que vai ficar Minha cabecinha E meu cérebro Não, não, não Calma, calma O que eu quero convidar você aqui É pensar Nessa atitude De o tempo todo Estar olhando Negativamente Para as coisas E se propor a sempre Reclamar Isso traz um dano Isso traz um dano Para você Nos coloca Nos coloca em uma posição De enfraquecimento De total pobreza De total pobreza Positiva Desmiuçando ele Transforme-se Transforme-se Com uma atitude De mais dentro Mais organização Mais organização Queremos estar Quando ouvir Quando ouvimos a tua voz Não vamos endurecer O nosso coração Se é hoje o momento De aprender E parar de reclamar E olhar a vida Com os olhos Dos teus planos É assim que nós queremos fazer No nome de Jesus Amém Com muito bom humor Com muito agradecimento Com muita tranquilidade Convido você A estar com a gente No próximo bloco Ok? Já já Se a tua presença Não for comigo Pai Não me deixe subir Eu não abro mão Da tua presença Em minha vida Deus Aleluia Por mais que eu tente Explicar Não consigo Falar com Deus Senhor O quanto te preciso Me sinto Tão dependente De ti Da tua graça E do teu Perdão Minha alma Anseia Por tua presença Meus olhos Quero encontrar Tua glória Me abraça E me aqueça O meu Senhor Amor Recuso Me a viver Sem teu amor Me recuso Viver sem teu amor Me recuso Buscar e não te sentir Eu não me recuso Eu não me recuso Viver sem teu amor Me recuso Eu abro mão do que for Me recuso Buscar e não te sentir Eu não me recuso Nem mais um segundo Nem mais um segundo Nem mais um segundo Sem ti Vem com a tua presença Pai Por mais que eu tente explicar Não consigo Falar Senhor O quanto te preciso Me sinto Tão dependente De ti Da tua graça E do teu Perdão Minha alma Anseia Por tua presença Meus olhos Querem contemplar Tua glória Me abraça E me aqueça O meu Senhor Me recuso Me recuso Me recuso Me abro mão do que for Me recuso Buscar e não te sentir Eu não me recuso Me recuso Viver sem teu amor Me recuso Eu abro mão do que for Me recuso Buscar e não te sentir Eu não vivo Nem mais um segundo Sem ti Os meus dias são teus O meu coração É o teu altar Em teus braços Em teus braços de amor Buscar e não te sentir Buscar e não te sentir Eu não vivo Não Me recuso Viver sem teu amor Me recuso Eu abro mão do que for Eu abro mão do que for Me recuso Buscar e não te sentir Eu não vivo Nem mais um segundo Nem mais um segundo Sentir Eu me recuso Eu me recuso Porque é o que mais a gente tem desejado Aqui no espaço feminino Que as pessoas ouçam louvores Que realmente sejam louvores a Deus Que elas parem de cantar a si próprias Sim E começam a cantar o louvor Que realmente é de gratidão É de amor É de edificação É de liberdade É literalmente de adoração De palavra de Deus É verdade É verdade Eu geralmente costumo dizer Que o louvor Ele é exatamente isso Essa coisa de De vingança Nas músicas Que a gente vê hoje em dia Tá demais É totalmente Fora dos padrões bíblicos Porque como é que você incita Uma pessoa A ela se vingar Do outro irmão da igreja Ou seja Isso não é político É E tá promovendo O contrário da vontade de Deus Exatamente Tava aqui conversando Com a Kelly Com o pastor Ronaldo Sobre o que nós oramos A respeito da gratidão O que existe de trabalhos hoje Na neuropsicologia Falando sobre o efeito Da gratidão Para o cérebro É fantástico E cantar louvores Que nos convidem a isso Nos façam Cada vez mais aproximados E com o hábito Da gratidão Abençoa inclusive O nosso corpo como um todo A Kelly inclusive Tava falando né Kelly Que ela Devido a esses estudos Ela até se propôs Com o marido dela Uma rota diferente É Ficar 21 dias Sem reclamar Boa Que coisa boa Boa Isso é muito bom mesmo Porque a reclamação Gera outras coisas Exatamente Você tem uma visão negativa Sobre tudo depois Quando você fica reclamando Você chega num ciclo né Você quer reclamar de tudo Tudo é reclamação Quando você começa A enxergar de outra forma Você passa A agradecer Em vez de reclamar Então Mesmo as coisas ruins Você começa a tentar enxergar Um lado bom daquilo O que você vai aprender Com aquele momento difícil De repente Como é que pode crescer Com aquilo Como é que aquilo pode se tornar Uma oportunidade Ao invés de um fracasso Exatamente Eu estava Eu tenho atendido Um paciente Que ele Está descobrindo O que é ser otimista E o quanto isso Está ajudando ele A compreender A refazer A ressignificar Sua autoimagem E sua autoestima Ele falou pra mim Eu não sabia Que otimismo era isso Eu ouvia falar de otimismo Era o que o senso comum Fala de otimismo Esse otimismo visto aqui Eu nunca tinha percebido E aí Realmente É aquela coisa Nós estamos tão Deformamos tanta coisa Nós desorganizamos Tantas coisas Que nos perdemos No meio de tudo isso E abandonamos O que é bom E quando vemos Nossa vida está cheia De mazelas Cheia de coisas É hora de Revisar algumas coisas Aqui Bom Temos um quadro Bem interessante Um curta na tela Dá uma olhada Daphne é uma mãe capaz De fazer absolutamente Tudo pelas três filhas O medo De que sua filha Caçula Não consiga encontrar Um bom homem Sozinha Faz com que ela Secretamente Coloque um anúncio Da filha Na internet Ela começa a selecionar Os pretendentes E essa situação Cria um verdadeiro Cabo de guerra Entre as duas E a garota Não está nem um pouco Disposta a seguir As recomendações Da mãe Curta na tela Minha mãe quer que eu case Bom, então na nossa pauta No tema família De hoje O nosso tema família Tem uma proposta Sobre os relacionamentos Dentro da nossa casa Hoje vamos falar E conversar sobre Filhos que cuidam Dos pais Esse cuidado Pastor Ronaldo A gente estava falando No bloco anterior Que está aí Meio que papel trocado O papel que era do pai Agora fica do filho Mas é bem assim Essa troca de papéis Ela precisa ser entendida Como algo que Vai abençoar Essa família Com certeza A Bíblia Paulo fala que É os pais Que entesouro Para os filhos A gente sabe Lógico A ordem natural É isso É o pai Os pais que vão criar Os filhos ainda O ser humano Acho que em todo Reino animal O ser humano É o mais dependente Dos pais A gente vê Alguns animais assim O cachorrinho A gente separa Já da mãe ali O pessoal que cria em casa Acho que com algumas semanas Ali já vende O filhote Já vai ter que se virar sozinho Outros são até mais rápidos Outros até demoram um pouquinho Mas não tanto Quanto o ser humano Que está aí 10, 15, 18 Tem uns que ainda insistem Mais Olha só Eu saí de casa Com 23 Eu acho Quando eu vim para o Rio Ainda morava com a minha mãe Com a minha irmã Lá em Manaus Claro que não na dependência Já trabalharam na Boas Novas Já estava ajudando em casa Já há muito tempo Mas o normal é isso Agora é lógico A Bíblia fala sobre honrar os pais Nós já até fizemos um programa Sobre isso inclusive O espaço feminino E Jesus É um defensor disso aí Tremendo Porque a tradição cristã Diz É um Fontes extra Bíblicos De que José Teria morrido Realmente logo Ali Jesus ainda novo E que tudo que parece Jesus sendo O filho Primeiro de Maria Foi o sustentador da casa Então por isso que ele só aparece em cena Aos 30 anos Na questão do ministério dele Público ali De pregar o evangelho E tudo mais Mas na verdade Viveu ali como carpinteiro Cuidando da casa De Maria E dois irmãos inclusive É como diz Isaías Homem de dores Isaías 53 Sabia o que era padecer Experimentado nos trabalhos Então Jesus Viveu tudo aquilo ali De jeito nenhum E na cruz ele deixa bem claro Ali João Isaías é tua mãe Cuida dela Um dia desse Eu estava vendo postado No Facebook Que eu As vezes eu passo Passo pelo Facebook E passo séculos Sem passar pelo Facebook Mas Uma vez eu estava olhando lá Aí era assim A história era assim O cara joga a mulher Na De um De um lugar assim Onde ela está Ele empurra Eu te jogo Eu te expulso Da minha vida Que isso vai me atrapalhar Para o ministério Eu te Aí ela está espatifada No chão E ele lá Andando E todo mundo aplaudindo Aquela postagem Como se fosse um negócio Quer dizer Ele Em nome de Deus A gente faz um monte de baboseira Em nome de Deus Jesus Não abandonou sua mãe Não Olha só Maria É o seguinte Eu tenho mais o que fazer Tenho um plano Da salvação Tenho mais o que fazer Da lição Aquilo incluía Inclusive O plano da salvação Isso Ele é veemente Ali no evangelho de Mateus Contra Tinha vários grupos Religiosos lá Como tem hoje também Mas aí tinha um grupo Dos fariseus Então ele disse assim Olha vocês São hipócritas Por que? Estão me validando A palavra de Deus Em que sentido? Tinha uns filhos lá Dizendo o seguinte Olha papai e mamãe Poxa eu até poderia cuidar De vocês Vocês estão velhinhos Idoso Tinha que cuidar de vocês Só que eu peguei meu dinheiro Todinha minha riqueza Todinha E eu consagrei a Deus Consagrei ao Senhor Então não posso usar nada Aí Jesus disse Vocês são hipócritas Vocês são fariseus Vocês estão desfazendo a palavra Porque naquela época Não havia O que a gente tem hoje Como aposentadoria Dos pais Os filhos eram As aposentadorias A fonte ali A fonte de aposentadoria E de cuidado desses pais E nesse momento Jesus diz Isso é hipocrisia Isso Vocês estão falando Que estão querendo Agradar a Deus Não estão agradando a Deus Coisa nenhuma Pois é Vocês estão querendo Pegar o dinheiro de vocês E deixar de fazer O que vocês têm que fazer É Agora Sabe Kelly É Eu vejo que esse cuidado Muitas vezes Ele entra numa intensidade Esse cuidado Que os filhos Muitas vezes Querem ter com os pais Eles Esse cuidado Ele entra numa intensidade Num desequilíbrio Quando esses filhos Eles tiram dos pais A autonomia Em nome desse cuidado Não Você não vai mais fazer isso Me dê aqui A sua vida Agora quem vai levar A sua vida Sou eu E aí Causa um empobrecimento Daquele pai Daquela mãe Que se vê Realmente Desqualificado Desonrado É preciso Perceber Até que ponto Vai esse Dito cuidado É E até assim Tem até trabalhos A gente estava falando De trabalhos Sobre neuropsicologia Tem trabalhos que falam Que quando você Tira a pessoa Do ambiente dela E põe ela Num ambiente Completamente diferente Ela começa A ter problemas Cognitivos Perda de memória E tal Demências Demências Exatamente Então assim Geralmente o que os filhos fazem Ah não Não vai deixar ele sozinho Na casa dele Porque ele está dando trabalho Então vai lá para casa E aí começa a fazer tudo Pelos pais Eles começam A perder autonomia E na verdade Não deveria ser isso Deveria dar autonomia Para eles E despersonaliza a pessoa Porque eu já vi casos De Os filhos Irem com os pais Para as clínicas E Dizendo assim Olha A queixa é a seguinte Está Esquecendo de tudo Aí Quando nós íamos Fazer testes Aplicar testes Víamos Que na realidade Era simplesmente Uma postura Para com relação Aquele momento da vida O sofrimento Era tamanho Porque tinha deixado A casa As plantas Os animais A independência De andar no seu bairro E aquele movimento Que muitas vezes Até precisava De um recurso De uma ajuda Ele Aquela pessoa Era tirada dali Abruptamente E colocada Num ambiente Que para os filhos É dito como bom E que ela não reconhece Para ela Não é reconhece Como um lar O lar dela Ela criou Ela viveu a vida inteira Naquele espaço E quando você tira O idoso Daquele ambiente Ele não reconhece Você coloca ele Numa nova casa Mesmo que seja A própria casa dos filhos Não é o espaço deles Ele não reconhece Aquilo como espaço Dele E a gente vê isso Casos, por exemplo De idosos e pais Que tinham que sair De suas igrejas De suas comunidades evangélicas Que são altamente terapêuticos Esses lugares Essas redes De apoio Que uma igreja representa É muito importante Inclusive É muito comum A gente ver assim Vamos chamar assim Filhos na fé Cuidando Né? Desses pais Desses idosos E muitas vezes A família mesmo De sangue Né? Não está acompanhando muito A gente acaba vendo muito Isso acontecendo na igreja Sabia? É O que é legal É que a gente Possa entender assim Eu quero Eu quero ajudar Essa ajuda Esse cuidado Ela está sendo bom Para quem? Isso é muito importante Está sendo bom Para o filho Que está querendo Ter menos trabalho Não é? Ou realmente Eu estou querendo cuidar Do meu pai Ou da minha mãe A partir do olhar deles Do que eles realmente querem Do que eles realmente precisam Porque eu acho muito interessante Essa nossa vida Aquelas vezes Ela dá uma enganada assim Que um dia eu estou fazendo isso Com meu pai Mas Pó Aí vem Vem a vida Vem daqui a pouquinho Eu estou vivendo a mesma coisa Com meu filho Achando que jamais Vou envelhecer Hein, Jossana? Isso é verdade Bom Eu sou filha única Você sabe disso Né? Então não tem irmão nenhum Para dividir nada Sou eu para fazer tudo Meu pai Há uns meses atrás Ficou um pouco doentinho Agora ele está um pouco melhor Mas mesmo assim Ainda tenho que levar ele Para acompanhamento de médico E exame Na verdade A gente fica com aquela coisa De Eu sou filha Então eu tenho Pura obrigação De fazer isso Até porque Isso é bíblico A gente precisa cuidar Dos nossos pais Né? Eu quero viver bastante Então eu tomo isso Assim como Como algo muito Muito certo Viver bem Bastante bem, né? Bastante e bem Justamente Porque é isso que a Bíblia diz Que é o primeiro mandamento Com promessa Com promessa Cuida dos teus pais Honra teus pais E a tua mãe Honra teu pai e tua mãe Que você vai viver bem E prolonga os seus dias E eu sempre ouvi isso Desde criança Desde criança Então eu tomo isso Para mim Assim como algo Muito correto Muito certo Na minha vida Então para mim É um prazer Poder levar ele na médica E eu falo E ele fala Não, eu não estou com pressão alta Eu falo Tá sim Porque eu vi Eu estava com a pressão Num mente Para a médica Enfim É, porque a gente Cuida mesmo Meu pai gosta de comer Então assim Eu falo Ele fala que não comeu Eu falei Comeu sim Agora ele foi para Natal Aí comeu Um monte de coisa Que não podia Aí chegou aqui Teve pressão alta De novo Ou seja Não tem como É um cuidado Que a gente tem Que vai ter Para o resto da vida Até eles irem Para a glória Mas sabe que isso que você está falando É muito legal Porque a Kelly Eu e a Kelly Todos nós aqui Estamos pensando com você de casa É o seguinte Que é esse Digamos assim Muitas vezes Conflito de interesses Que muitas vezes Dá a cada um de nós Não estou dizendo que é o seu caso não Tá, Jocana Mas assim Dá a cada um de nós De repente O direito De tirar do outro A autonomia que ele merece ter Que ele precisa ter Ele precisa se responsabilizar Ele precisa ver que O filho está tendo ali O cuidado com a pressão dele Mas ele precisa também Ter o cuidado com a pressão E que se ele Se ele não vê isso retirado dele Né, Kelly Ele consegue sustentar A decisão dele também É, ele tem que ter A responsabilidade dele também De cuidar de si mesmo, né Por mais que os filhos Não vão deixar De avisar e tal Mas ele precisa Que nem criança também, né Criança Você dá a autonomia para ela Ao mesmo tempo Você está ali monitorando Para ver se ela não vai Fazer nenhuma besteira com ela Mas você dá a liberdade Com o idoso é a mesma coisa, né Você dá a liberdade para ele E monitorando para ver Por exemplo, vai no médico Ele está com a pressão alta Não falar para o médico Vai ser ruim Exatamente Então você fala Mas... Agora, o que eu gostaria De incentivar E de convidar você de casa É o tempo todo Que está se dando conta De não estar ultrapassando O limite Em que você Desonre Desrespeite Não deixe Falar Por exemplo A Neide Pires Contou aqui algo Que ela viu o pai dela Diante de uma apatia E aí ela decidiu Ouvir o pai E aí Quando ela decidiu Ouvir o pai Ela perguntou O que que você prefere Aí ele disse A ela Por que que você não falou E aí ele respondeu Por que você não me deixava falar Uau Isso é forte Você dizia tudo o que era Que era melhor para mim E eu não tinha nem voz Então até que ponto Nós estamos Tão intensos nesse cuidado Que estamos tirando a voz do outro É a falta de diálogo Eu acho que não é nem só Com o pai ou com o filho Eu acho que isso acontece Nos relacionamentos normais A gente não ouve o outro A gente já acha Que a gente sabe Que o outro está pensando E a gente fica aqui Já acho que é melhor Para o outro Exatamente Eu acho que é melhor Para a gente A tendência é A minha tendência É de ser o mandão É verdade Você vê Está mandando no filho Na mulher Não porque é isso Que tem que ser Aí a pessoa não Desapropria a pessoa De sua voz De ser ouvida Onde está a voz da pessoa Não tem mais Eu estou numa nova fase Assim em relação a mamãe A mamãe conseguiu agora Finalmente concluir O processo da aposentadoria E aí A Márcia conhece A mamãe é super ativa mesmo E tudo mais Tanto na igreja Como lá Na família Na rua Na vizinhança E lá na Boas Novas Em Manaus também Então Só que está sendo Infelizmente está se aposentando Não somente Pela idade Que chegou também Mas até por uma questão Também de saúde Chegou ao mesmo tempo Então estou sentindo Ela bem amuada Realmente Esses últimos meses E aí Me dói o coração Está longe Estou aqui no Rio Estou lá em Manaus A gente vai até tentar Fazer uma viagem lá Ela já está até sabendo Da surpresa Foi a surpresa do dia das mães Foi isso Aí ela ficou sabendo já Lá no meio do ano Então Está sendo um desafio Grande também para mim E eu já observei um pouco Que eu andei me intrometendo Em algumas coisas assim Que aí eu vejo Que ela não quer abrir mão Realmente ali Só que aí eu fico preocupado Já com as questões aqui Então Está sendo um aprendizado Agora tremendo Legal você está falando Porque você está aprendendo Você está aprendendo Que ela não pode perder O que de valioso ela tem Que é a autonomia dela Que é a vida dela Ela precisa ser ouvida Não é porque chegou Um determinado momento Na tua vida Que você fica sem o teu querer Você deixa de ser desejante Acabou O teu desejo Você não tem mais desejo nenhum Acabou O que é isso gente Então morreu né É verdade Não é Então morreu a pessoa Então é melhor que ter rabo Não tem desejo Não é nada É apático Por exemplo Eu sempre estimulei Uma mãe a casar de novo Ficou uma viúva nova Aquela coisa toda Mas ela não quis E aí Já teve um momento Para reconhecer Que é uma que é Em rede nacional Aqui a falha do filho Apesar de estimular muito Tem um momento que assim Eu disse Poxa você está vendo Aí eu já falei uma vez com ela Você está vendo se a senhora Tivesse casado de novo Como é que eu vou ajudar a senhora Estou longe agora aqui Já deu uma malcriação A ver dessa Deu malcriação mesmo Porque eu vou te Tacar esse celular aqui agora Fazer isso com a norma Minha querida Entendeu? Foi Agora esse negócio aí também é sério Olha só Depois que os pais estão viúvos Você quer fugir da sua responsabilidade de filho Entregando seu pai para outra pessoa É Ou sua mãe para outra pessoa Porque foi o sentimento que teve na época E eu vou jogar a senhora nele Mas faz tempo já isso, tá? Olha só Já faz tempo, tá certo Amadureceu um pouquinho Não, não, não A gente não está aqui colocando você A gente não está colocando você na fogueira Eu reconheço isso Então realmente Tem várias questões aí Para se adequar, né? Que é tremendo, né? Sabe por quê? Porque isso pode ser hoje Pode ser, sabe o quê? Para alguém que está ouvindo a gente Pode ser um se dar conta Um olhar E ficar pensando assim Poxa, será que eu estou Empurrando o meu pai para um lugar Empurrando o meu pai para alguém Ou a minha mãe Porque eu simplesmente quero me isentar Isso que você está falando é fantástico É de uma coragem E é de uma inspiração E pode ser revelador agora para alguém, né? E isso é maravilhoso Porque isso ajuda a gente Ajuda a gente mesmo A olhar E a deixar o pai e a mãe terem voz Eles precisam ser ouvidos Por isso que eu acho fantástico O meu sogro, Severo Câmara Que está lá em Manaus E a família em volta Ele é ouvido Sabe? Ele é ouvido E assim, ele está vivo com os filhos amparados Mas não deixado assim De ser acolhido, ouvido Como ele realmente precisa Bom, vamos ao intervalo e voltamos já Voltando com o nosso espaço Vou deixar essa sala maravilhosa Para vir com vocês aqui Para o chefe Rodrigo Augusto Então vamos lá, chefe Para a nossa empadinha Vamos Receita super fácil Super barata de fazer Então vamos começar por onde? Pela massa? Então a gente vai usar farinha de trigo Sal Manteiga Ou margarina E uma gema Então vamos fazendo Para a gente Ganhar tempinho aí Só vamos misturar tudinho Pode deixar Misturando tudo Ok Etapa da massa então Pois é Isso aqui a gente vai misturar tudo Tá? Primeiro com uma colherzinha Para a gente não fazer bagunça demais E depois disso aqui É só ir com a mão E vai formar uma massinha dessa Olha Tá? Textura Então eu posso aqui Enquanto você vai lá? Isso E aí Vamos já deixar pronto o recheio O recheio A gente vai usar Cebola Pimentão Tomate Tá? E o nosso bacon Esse bacon Esse bacon aqui tem um segredinho Tá? Tá vendo como ele tá mais bonito? Hum Esse aqui Eu simplesmente passei ele no micro-ondas Para tirar toda a gordura dele Eu ia dizer Mas aí fiquei encabulada Tirei toda a gordura dele no micro-ondas Com o prato Papel toalha embaixo O outro em cima Para a gordura absorver todinha E vamos comer sem culpa, né? Ficar um pouquinho mais Pois é, pelo menos Mais light Tá? Misturamos tudo E já está pronta A segunda etapa Do recheio Os contatos do chefe Rodrigo Estão aí no vídeo Para você conferir E aí a gente reserva Tá? E agora a gente vai fazer O creme de queijo O creme de queijo A gente vai utilizar Leite Tá? Lembrando que No litificador primeiro Sempre o mais líquido Os ovos Queijo Minas Tá? O queijo Minas Eu também Estou colocando light Para a gente poder comer Realmente sem culpa nenhuma Olha, está vendo? Para quem Para quem quer Realmente Trabalhar A coisa da culpa As pessoas hoje em dia É Se sentem muito culpadas Comendo bacon, né gente? Então A gente vai Adaptando Inclusive Quem tem Intolerância à lactose É só trocar Por leite de soja Tá? E o queijo Minas A gente troca Por tofu E aí Não utiliza O queijo ralado Tá? Porque o queijo ralado A função dele aqui Além de dar Sabor Né? Ele vai deixar Ele mais um pouquinho Assim, ó Geralmente a gente faz Um recheio de queijo Que ele abaixa Né? O queijo ralado Não vai deixar Esse queijo abaixar Ali da massa Ó Aqui, ó Só para você ver Eu estou tentando Não colocar a mão Porque Sabe como é que é, né? Então Mas olha só Como é que já está Ficando a massa Só para você ver Como ela já vai entrar Nesse aspecto aqui, ó É isso, Chef? Isso aí E a gente sovando na mão Ela vai ficar mais homogeneazinha, né? Vai sovando na mão Vai Isso para aquelas pessoas Lá da Twitter Que ficam pensando Que Márcia Costa Não faz nada Na cozinha Olha a situação Joguei uma indireta Joguei uma indireta Direta Joguei uma indireta Direta Brincadeira Ela não fala isso não, gente Estou de brincadeira Chef Só bater agora Pronto Está tudo pronto Agora a gente só vai abrir A nossa massa Então Como eu sempre faço No programa Eu pego dois saquinhos Gente, essa receita É para ganhar dinheiro De verdade, hein? Olha Coloco aqui a massa Outro saquinho Por cima A última vez que eu fiz isso aqui No programa Todo mundo comentou lá Nos vídeos do YouTube No meu Facebook Olha Porque nesse método A gente faz Várias empadas De um jeito De uma Uma vezada só, tá? Olha essa expressão Ela está de beleza De uma vezada só Isso aqui O pastor Ronaldo Já diria Numa lapada só Carioquismo É Ó Abrimos a massa Aí eu pego aqui agora Minhas forminhas Ó Vou encaixando aqui Todas elas de uma vez Quanto mais pertinho Colocar Mais vai dar rendimento Essa massa Isso A quantidade Que você está usando hoje Então De novo Para ela entender Dá mais ou menos Isso Dá 100 desse tamanzinho Ok Se for uma empada Um pouco maior Vai render um pouco menos Tá Então aqui eu posso encher De forminha, né? Aí eu venho aqui Ó E viro E passo a mão por cima Ó Eu já enchi a forminha Todas elas De uma vez Tá? E aí eu retiro aqui E só afundo a massa Para acertar Muito fácil, não é? O mais legal foi a sua cara, amiga Olha Olha aqui É o que eu estou aqui É porque eu estou assim Eu estou Eu estou admirada Assim, olhando E aí, ó Rapidinho A gente faz Ah, são empadas Rapidinho Tá vendo? Tá Vou preparar três aqui Para a gente poder demonstrar Aí agora eu boto Meu recheio O recheio pode ser utilizado Do que eu quiser Tá ok? Tá Aqui eu estou usando o bacon Mas eu posso usar a calabresa? Posso Legumes Posso usar legumes? Posso Posso usar Mais o que? Vamos dar uma ideia Vai, dicas aí O que? O que vocês gostariam de comer? O que vocês colocariam aqui? Chocolate Chocolate Pelo amor de Deus Não, chocolate E aí você sai usar a massa Super Ferreira Faz a gente dar steak aqui Com esse super máximo É bom chocolate isso aí Que essa criatura Olha o que ele queria que colocasse Farinha Farinha Tá vendo? Assim como são as pessoas, gente São as criaturas Muito bem Pronto, ó Enchi Com o recheio Farinha Não tem condição De botar farinha aqui no meio Super máximo Gente Mas chocolate tem, né? Chocolate Chocolate só usaria a massa, né? Junto com cebola e pimentão E fica esquisito Não, chocolate Só massa Só massa Só massa E botar o chocolate dentro aí Tá vendo? É, agora também pode deixar só o queijo, né? O queijo Isso aí vira uma empadinha de queijo Pois é, o queijo Minas, né? É Só esse creme aqui já vira aquela empadinha de queijo Que a gente vê nas festas Pode fazer com ricota e peito de peru? Pode Fica muito bom Já deu a falar, né? Já 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 dei a dica Trigo Trigo 100 gramas de margarina Os copos, tá? Os copos, tá? São aqueles tipos de requeijão Aqueles grandes Uma gema Sal a gosto Recheio 250 gramas de bacon Um tomate sem pele, sem semente, picado Uma cebola picada Meio pimentão picado E pro creme que a gente acabou de fazer de queijo Um copo também tipo requeijão de leite Dois ovos 100 gramas de queijo Minas 50 gramas de queijo ralado Ok? Muito bem Ó, então, chefe, vem comigo Vamos fazer o seguinte Vamos servir para os nossos convidados Tá? Deixa eu ver Vou servir aqui Me acompanha Me acompanha que eu vou servir aqui pro Jordão É, pronto Que merece Obrigado Vai, Spermax Vamos Fazer aqui Pra você Vai Ai, o Edu, ele tá com rebeldia, gente Vai Letícia Tudo bem Sim Olha, no momento não podemos atender Deixa o seu recado que logo retornaremos Super Ferreira, dá licença, Super Ferreira Dá licença Faça o favor aqui Vamos lá Agora, vamos lá Ah, é A Kelly não pode Infelizmente eu vou ter que acusar Pois é Não pode não Proveço que da próxima vez Eu trago um Special pra mim Eu não posso um Eu não posso só um Eu tenho que ser dois Bonzão, bonzão Chefe, nem eu ofereci pra você Muito obrigado Eu queria perguntar de todos Como é que estamos? Gostaram? Muito bem Gostamos de fazer programa Espaço Feminino? Pessoal lá da suítera tá acompanhando direitinho? Não, 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 tem mais Não tem, chefe? Tem, tem mais Tem mais Alegre-se com quem se consegue ser alegre, não tá, Dani? E Nathalie aí Alegre-se com quem se alegre Vou pedir pro Ronaldo Fazer a leitura do Felicidades Que eu tô comendo Ah é? Vamos, roda aí o Felicidades Tudo que fizerem Sejam em palavra Sejam em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças Adeus Pai Parabéns pra todo mundo Olha que coisa boa Felicidades Não é isso? Tá, mas eu não tava escrito lá não Não, mas é que é uma coisa Olha, apostando a nossa Cinco séculos desse programa Ele veio com essa onda Ó, a gente volta já Já depois do intervalo Só Jesus na causa Então, último bloco do Espaço Feminino Eu quero agradecer aos queridos Kelly, Pastor Ronaldo Jossana, Rodrigo Pela companhia hoje aqui Eu quero mandar beijo Pois é, Jossana quer mandar beijo, gente Fala Gente, um beijo pra todos que estão em casa Obrigada, Márcia, por estar aqui Todo mundo da tua produção E eu quero mandar um beijo pro meu amor Delícia, te amo Hum, que lindo Olha, gente É muito legal Ter a companhia de todos vocês O chefe, Rodrigo Quer dizer o seguinte, né, chefe? Que tem que ter um tempo para... Sim, a gente vai colocar Vai colocar o ham cake no forno Né? E vai ficar lá Se for desse tamanzinho aí 20 minutinhos Sim Tá? E conforme for o tamanho Conforme for crescendo o tamanho da empada Coloca 10 minutos Tá, cada forno 180 graus Ó, é o seguinte O Supermax deu o take dos três últimos moitos Ai, meu Deus do céu Sobrou eles Olha, é o seguinte Beijo no coração Os contatos dos nossos convidados Estiveram aí rodando durante a entrevista Pra você acessá-los Beijo, obrigada pela companhia Subimos o nosso crédito com a música da Jossana Louvor Lindo, maravilhoso Ele é Deus Beijo no coração Paz E abriu os olhos O nosso geste Pra contemplar carros de fogo Vindo, luz do céu Quem entra em cena Quando o crente clama Quando o crente pede Ele levanta do trono Rasga o céu e vem O nome dele é poderoso É grandioso Ele é maravilhoso Ele é Deus Ele é Deus O poderoso O forte e maravilhoso Ele é o rei dos reis O Senhor dos senhores Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis